Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ruth, do canal Prof. Ruthinho e Suas Suculentas. O vídeo de hoje é um vídeo de propagação, como fazer novas mudinhas das suas suculentas. Se você já gostou do tema deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para estar recebendo dicas do cultivo de suculentas toda semana. Então agora, vamos ao vídeo. Bom gente, existem diversas maneiras de estar fazendo a propagação das nossas suculentas. Uma delas é por folhas. Essa aqui é a minha prolífica, ou prolífera. Eu já fiz vários vasinhos com ela. Ela é uma suculenta que se propaga muito fácil. Está vendo essas rocetinhas aqui? É só destacar aqui, tirar aqui e colocar na terra que ela já vem. E ela também se propaga muito fácil pelas folhinhas. Eu vou mostrar um berçalho para vocês que eu acabei de fazer. Esse vasinho aqui, ó, foram todas mudinhas daquela que eu mostrei para vocês primeiro. Olha ali, ó, os bebezinhos. Que coisa mais linda. Então, ela se propaga muito fácil. Como eu falei para vocês, é só tirar as rosetinhas, né? Que é essa pontinha aqui, ó. Colocar na terra, que ela já emite brotinhos e ela já enraiza bem fácil. Eu separei algumas espécies aqui para estar mostrando para vocês. Aqui é a lilacina. Assim, a lilacina, eu consigo ela, propagar ela bem aqui no meu jardim. E assim, ó, o cultivo dela também para mim é bem fácil. Eu tenho várias. Acho que eu tenho mais de dez mudas dessas rosetas. E a maioria todas eu fiz por folhas, tá? Aqui, ó. Então, o berçalho delas, ó. Eu tenho uma. Tem duas cabecinhas ali. Duas, três, quatro. Essa, ó, essa não é. Essa aqui, sim. Quatro. Com duas cabecinhas também, ó. Então, tem uma. Duas, três, quatro. Já brotando. Aí tem outras folhinhas aqui que ainda não brotaram. Então, ela dá bem certo a propagação dela por folhas. A Morning Light. Olha, a Echeveria Morning Light. Eu mudei ela para esse vaso aqui. Ela estava no vaso de barro. Para ver se ela cresce mais. Porque eu sei que ela fica bem grandona, né? Eu decapitei ela recentemente. Que ela tinha... Ela estava com nematóides na raiz. E eu fiz o replante dela essa semana. Ela está bem saudável. Então, daí eu coloquei ela nesse... De plástico aqui. Para ver se ela cresce. Também um vaso um pouco maior. Para ver se ela cresce mais. E olha só... O berçário de Morning Light que eu tenho. Maravilhoso. Tem uma aqui com duas cabeças. Outra aqui também. Outra. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito folhinhas. Essa aqui no cantinho também está vindo um brotinho bem lá no fundo, gente. De bebês da Morning Light. Está molhado assim porque choveu muito aqui, tá, gente? Deu um temporal essa noite aqui. Bem feio. Com bastante raios e bastante chuva. Olha ali que lindo. E ela fica num local onde ela pega a chuva e pega o sol. Solzinho da manhã, sabe? Essa daqui é o Sedum Trilaceae. Esse também é um sedum bem fácil de se propagar. Eu tenho já um vazinho aqui que eu coloquei três folhinhas. Olha só o brotinho que lindo. E ali dentro, aqui dentro desse vazinho também, já tem outras folhinhas, ó, brotando. Ele é muito fácil de brotar. Aqui, esse aqui é o Sedum Style. Eu fiz um berçáriozinho também, que é... Deixa eu mostrar para vocês. É este Sedum aqui, ó. Esse Sedum também, ele é bem fácil de se propagar. É só retirar as bolinhas, né, e colocar sobre a terra, ó, que ele já brota. Aqui é a Sinocrassula Ionenensis. Olha só que linda. É essa crassula aqui, ó. Também eu retirei as folhinhas. E olha quantos bebês. Uma, duas, três, quatro, cinco. Todas que eu coloquei aqui, nenhuma falhou. Todas vieram. Aí, aqui tem mais uma ali ainda, ó. Que linda. Aqui dentro também tem mais algumas, ó. Da Sinocrassula. Tem outras... Outras espécies também, brotando, que agora eu não lembro. Quem foi essa aqui que eu coloquei aqui. Vou ter que deixar esperar um pouquinho. O bom, gente, é identificar. Tem algumas que a gente já consegue identificar desde pequenininhas, né? Mas outras a gente não consegue. E o mais legal é essa aqui, gente, ó. Essa daqui é a Crassula Jade. E eu tô conseguindo fazer mudas dela por folha, ó. É essa aqui. Esse vasinho aqui já foi por folha. Demorou? Demorou. Demorou bastante. Ele também já pega o solzinho da manhã. Ele fica no tempo, na chuva, ó. Que lindo que ele tá. E olha só que muda linda. Na verdade, ela tá... Uma folhinha só dá várias, né? A mesma coisa que aconteceu com essa aqui. Essa aqui, se eu não me engano, eu coloquei uma ou duas folhinhas. E ele tá com um, dois, três, quatro brotinhos. Essa daqui é da Mona Lisa. Também demorou bastante. É uma folhinha da haste floral da Mona Lisa. Mas ela tá ali, tá vindo. Também fica no tempo. Pega o sol e a chuva. Essa aqui é do Cédom Bronze. O Cédom Bronze é muito fácil de se propagar. E eu tenho aqui no cantinho, essa aqui, eu tenho que ver a ideia dela. Eu não lembro o nome, mas ela é uma... Depois eu mostro pra vocês. Eu vou buscar lá. Pera aí. Eu vou lá buscar, fica mais fácil. Já vou mostrar pra vocês qual... É essa aqui, gente, ó. Eu tenho que ver a ideia dela. Se eu conseguir, depois eu coloco pra vocês. Esse aqui é um vazinho que eu fiz recentemente. Eu podei ali, ó. Ela já tá brotando ali em cima também. Essa aqui. Que é essa aqui, né? Que eu mostrei pra vocês, né? Essa ali. Aqui, esse é um outro berçário também que eu fiz. Essas folhinhas ali é pra ser da Fantôme. Essa daqui é pra ser uma Carnicolor. E essa também... Ela é bem branquinha, né? Eu tenho que ver qual é a ideia que eu também não sei. Essa daqui é de uma Peludinha, ó. Que linda que ela tá. E essa aqui também é da... Se eu não me engano, é uma tormentosa também que tá brotando, ó. Aqui tem mais um berçário também de Fantôme. Essa daqui é o Sedum Brasil. Ou Herdy Butterfield, né? Eu chamo, ó. Olha que muda linda. Bem bonitinha, né? Aqui já é um berçário de... De perle. Olha, também, ó. Tem duas cabeças. Essa aqui também tá bem linda. Essa também. Eu tenho um vaso, depois eu vou mostrar o vaso pra vocês. Que eu fiz só com folhinhas, de mudas de folhinhas. Um vaso bem bonito. Vou mostrar pra vocês depois o meu vaso lá na frente que eu tenho. Só com mudas de folhinhas que eu fiz da perna. E aqui, gente, ó. Essa daqui é da... Da diamante, né? Que agora também me fugiu o nome. Olha que muda linda. Essa daqui, né? Essa suculenta aqui. Olha como tá bonitinha. E ali dentro eu coloquei já algumas folhinhas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem uma aqui que ela já está... Olha, ó. Já tá vindo os brotinhos. E tá saindo a raizinha. Vou até colocar ela mais pro lado de cá, ó. Olha ali, ó. Que linda. É... Essa ponteira aqui, vamos dizer assim, né? É daqui. Eu tirei daqui. Eu podei. Eu tirei a... Meio que decapitei, né? E fiz esse vasinho aqui e fiz outro. E olha ali, ó. Já me tá vindo brotinhos ali, ó. Essa aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Olha, ó. Já tá brotando. Então, uma outra forma de estar fazendo a propagação é a gente fazendo a poda. Né? A gente podando. As suculentas... Claro que não são todas as suculentas. São algumas que a gente consegue, né? É... Essa... Agora eu sei que é diamante. Agora eu esqueci o nome. Depois eu boto o nome pra vocês certinho. É uma que dá pra fazer bem, ó. E dá bem certo, tá? Outra que a gente consegue fazer a muda por estarquia ou por poda é essa crassula perfurata. Essa daqui também eu pudei. Ela tava bem comprida. Eu tirei todas as ponteiras e coloquei aqui, ó. Ó. Aqui já tá até brotando, ó. Tá vendo? Olha os brotinhos que lindos. Opa. Essa também é uma que dá pra fazer bem fácil por estarquia. Esse aqui também, ele quase morreu. É um ripsalis. Eu pudei ele todinho. Foi essa semana eu fiz. E coloquei ele aqui dentro do vaso. Mas ele também dá bem certo por estarquia, tá, gente? Pelos galhinhos, né? Então, vamos ver nos próximos dias como é que ele vai ficar. Ele já tá bem... Ó, ele tava bem meu. Ele tava bem debilitado. Ele já tá ficando... Ó, ele já tá começando a ficar mais verdinho. Um pouco também que ele tá dessa cor, porque ele tava no sol. Mas ele já tá reagindo. Vocês escutaram? Parece que vem mais chuva. Tá roncando trovada. O sedum bronze também. Eu pudei... Esse aqui, ela tinha... Eu pudei ele todinho nas pontas. Eu fiz um vaso. Eu vou mostrar pra vocês o vaso que eu fiz com o sedum bronze. E aqui, ó. Olha ali, ó. Ele já tá metendo brotinhos. Além de... Dá pra fazer pela folhinha, dá pra fazer também a gente podando as pontas, né? Eu não mexi nas raízes. Eu só tirei as pontas e deixei aqui dentro do vasinho. E daqui, eu acredito, daqui uns quatro, cinco meses, ele já vai tá todo cheinho. Então, esse é o vaso que eu fiz. Que eu tirei as pontinhas do... Do sedum bronze. Deixa eu tirar um aqui pra mostrar pra vocês. Faz uma semana, mais ou menos, ó. É que molhou. Eu tirei as pontinhas. Ainda não soltou a raiz, porque foi sábado. É faz uma semana. Faz uma semana que eu fiz. Então, eu fiz essa baseada aqui com o sedum bronze. Eu fiz uma de... Eu fiz uma de... Com o... Ai, que coisa que a gente esquece o nome. Eu fiz uma com essa espécie aqui. Francesco balde. E fiz outra com o graptopétalo paraguaiense. Essa aqui, ela já tem umas duas semanas. Ela já tá... Dá pra ver que ela já tá bem melhor, né? Já tá mais pegadinha, ó. Então, foram três baciadas. Tudo por decapitação. Tirei a pontinha, né? Da planta. E coloquei aqui pra enraizar. Ah, essa aqui também. Com fantômes. Eu não tinha molhado, gente. Mas como choveu muito essa noite. A chuva era de vento. Então, pegou aqui. Esse berçário aqui é um berçário um pouquinho mais chique, vamos dizer assim. Ó. Essa aqui é a Kubrick Frost. Tem uma, duas, três, quatro, cinco brotando. E olha ali. Ela já vem com vários brotinhos. Ela não sai só um brotinho. Que linda. Tem também aqui dentro. Essa daqui é a... Ai, eu tenho que ver ali o nome dela certinho. Também tá brotando, ó. Bem linda. Aqui tem uma Lovely Rose. Com dois brotinhos. E tem outra ali também, ó. Que tá com um brotinho bem pequenininho. Esse aqui também é um berçáriozinho um pouquinho mais chique. Esse aqui faz pouco tempo que eu coloquei as folhinhas aqui dentro. Elas ainda estão começando a enraizar. Mas dá bem certo, gente. Assim, no início a gente não molha, deixa bem sequinho. A gente só começa a molhar elas a partir do momento que elas começam a soltar brotinhos e a raiz, tá? No início, porque se a folha não tem raiz, não tem broto, não tem necessidade de molhar, né? Então, a gente deixa ela bem sequinha a terra e só começa a molhar mesmo quando começa a soltar os brotinhos. Ó, essa aqui é da Gavoides, ó. Olha ali, ó. Que linda. O brotinho, a Gildva, né? A Gavoide Gildva, que lindo. Estão todas enraizadinhas, ó. Estão começando a soltar os brotinhos. Essa bacia aqui que eu falei pra vocês, ó, de perle, foi todas elas foram feitas com folhinhas. Ó, esse aqui também já é um berçalhozinho que eu fiz aqui dentro. Eu coloquei, tirei as ponteirinhas, né? Na planta e coloquei aqui dentro também, ó. Que lindo. Então, assim, não é difícil a gente conseguir fazer a propagação das nossas suculentas. É só a gente ter um pouquinho de conhecimento, a gente tem que saber quais... Que a gente consegue fazer por folhas ou por estarquia. E cuidar na rega, né? No início, a folhinha não precisa ser molhada. Só a partir do momento que ela começa a soltar as raízes e começa a soltar os brotinhos. Aí, o berçalho, ele tem que ser um pouquinho mais úmido, não encharcado. Um pouquinho mais úmido do que a própria muda, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui eu tirei tanto dessa, que é o cedo creque, né? Creque. E essa daqui, que eu não lembro a ideia agora, eu tirei as ponteiras também e coloquei aqui no vaso, porque estava muito comprido. Mas a gente também consegue fazer a muda delas por folha. Eu vou mostrar pra vocês a mudinha por folha delas. Então, aqui, gente, ó. Depois eu deixo a ID, procuro a ID e deixo a ID certinho pra vocês. É um processo lento, demorado. Esse é diferente do outro berçário. Essa, ela tem que estar sempre mais sequinha. A gente tem o molho, mas bem pouco. Mas é possível fazer, tá? Eu acho que tem mais ou menos um ano. Esse berçário aqui. Mas é possível. Ó, aqui, ela tá começando a brotar, ó. Que lindo, né? A gente fica muito contente quando dá certo. E aqui também, ó. Aqui já tem um outro. E o outro ali. Esse aqui tá sem a folhinha, porque a folhinha, ela melou e eu tirei. Né? Esses aqui também, a folhinha, ela já tinha melado. Eu tirei. Aqui é uma outra mudinha que eu fiz por folha também, de uma cetosa. E aqui atrás, por incrível que pareça, gente, a chaviana. A chaviana, eu não tenho muita facilidade aqui no meu cultivo, mas parece que agora eu tô começando a acertar com ela. Olha que muda mais linda. E essa outra aqui também, ó. Maravilhosa, né? Muito linda. Um outro método, gente, pra gente estar propagando as nossas suculentas, é tirar a ponta da planta. Como essa colher de cobre aqui, né? Eu tenho ela há bastante tempo. Só que ela não evoluía. Ela não soltava brotinhos aqui do lado. Eu assistindo um vídeo do Alexandre e do Frivasos, ele deu a dica da gente estar podando aqui, ó. Eu tirei o topo da planta, eu podei ela, tirei ali. E olha só, ela me emitiu três brotinhos. Olha que lindo. Então, eu super que recomendo, tá? Deu bem certo aqui pra mim. A gente só tira a pontinha ali, ó. E a gente consegue vários brotinhos. Eu fiz em mais plantinhas também, eu acho. Se eu achar, eu mostro pra vocês. Olha que legal. Três brotinhos. Essa planta aqui também, ó. Depois eu coloco a ideia pra vocês. Foi uma também. Ela cresceu, ela estava enorme, bem comprida. Eu tirei a ponta ali, ó. Coloquei aqui do lado. Essa aqui é a ponta dela. Ela já enraizou. E olha aqui quantas mudas ela já está soltando. Que legal. Essa também, ela estava bem comprida. Eu tirei, né? A ponta. E olha quantos brotos também, ó. A ponta está aqui, ó. A pontinha dela está ali. E aqui, então, ela está soltando várias mudinhas. Então, dá bem certo, né? Quando a planta fica muito comprida e não solta brotos, que a gente quer que ela solte brotos, a gente podar em cima, ó. Além de ter, eu consegui duas mudas grandes, né? Ela está me soltando mais outras mudas ali. Eu coloquei todas as folhinhas aqui, ó. Eu coloquei aqui na terra, né? Agora, vamos ver se vai... Se elas vão brotar. Deixa eu tirar uma aqui para ver. Ó. Não, ainda não soltou raiz. Então, vamos ver. Deixa eu tirar outra. Não, não soltaram raiz ainda. Opa, peraí. Não, não é. Não é raiz. Então, vamos esperar mais um pouquinho para ver se vai dar certo. Com a poda, assim, deu bem certo, né? Olha. Bem legal, né? Esse método. Essa aqui é mais conhecida como coração partido, né? A delosperma corpusculária. Também ela é bem fácil de se propagar, ó. Eu, na verdade, eu podei, né? Fiz a poda dela. Ela estava bem comprida. Eu cortei ela, fiz toda a poda. E fiz esse outro vasinho aqui, ó. Olha como ela já pegou bem. Ela já está bem firme. Ela está bem bonita. Essa já é uma planta que ela gosta aqui um pouquinho mais de água. E ela... Eu cultivo ela meia sombra. Ela pega só um pouquinho sol. Um pouquinho do sol da tarde. Na verdade, é esse vasinho aqui. Ela está pegando bem pouco sol. É essa daqui que pega um pouquinho mais do sol da tarde. Linda, né? Olha só. Muito linda. Uma forma de propagar também é a decapitação. Essa aqui é uma perle. Essa aqui é o topo, a cabeça. E aqui é o tronco. Olha. Um. Dois. Temos aqui embaixo três. E nós temos daqui do outro lado. Opa, opa. Quatro. Ali embaixo. São quatro mudinhas que estão saindo aqui nesse caule, gente. Eu decapitei ela, passei a canela e deixei ela num lugar onde ela... Na primeira semana é de sombra, né? Aí agora, então, ela pega... É um lugar onde ela pega sombra de manhã e à tarde ela pega um solzinho. Porque a perle, ela gosta de bastante sol, né? Aqui, essa aqui, ela já está se adaptando aqui. E eu vou estar colocando ela para pegar o sol também. Olha que lindo, gente. Que imagem maravilhosa. Ai, é muito gratificante, né? Muito lindo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas, né? No início, quando a gente faz o nosso berçário de folhinhas, não precisa molhar. Só a partir do momento que elas começam a soltar as suas raízes, né? Então, a gente consegue fazer a propagação por folhas, a gente consegue fazer a propagação por estarquia e tem... E assim tem as sementes também. As sementes eu nunca tentei, eu nunca... Até agora eu não consegui fazer a propagação das suculentas por sementes, né? Mas esses dois métodos aí, eu já faço, como eu mostrei para vocês, e dá bem certo. A única que eu consegui fazer a propagação por semente foi um cacto meu amamilar, que eu tirei as cápsulas de semente, mas também demorou bastante. É um processo bem demorado. E às vezes, não sei, depende de quanto você quer a sua muda. Ou se você não tem pressa, até pode tentar. Eu tenho um vasinho ali que ficou mais de um ano para ela germinar e começar a dar, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, quem não é inscrito, para estar recebendo dicas de suculentas toda semana. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Vou deixar vocês agora com essa imagem maravilhosa aqui desse meu berçário maravilhoso, cheio de folhinhas brotando. Que lindas! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí